1 para o Santos, 0 para o Guarani, Madson oportunista, Rony cruzou rápido, a defesa falhou, é, foi bem esperto o ataque Mais uma vez o Santos trabalha pela esquerda, Madson pedalou, driblou, Madson bateu, cruzado pra fora, bonita Tem o Rony na direita, tem o Kleber pedindo, jogada trabalhada pro Madson na entrada da área, o cruzamento, Kleber Pereira, condição legal Houve um namoro Léo Fluminense, ele acabou voltando pro Santos, e lá vem Madson, no mano a mano, Kleber pediu, Madson bateu pro Kleber No travessão e a bola, o Kleber Pereira se esticou, veja, a bola tocou no artilheiro, subiu, bateu no travessão e não Guaratinguetá Fabão pede o cruzamento, tem escanteio pro Santos, bola fechada, Douglas passou, olha o gol Fabão acreditou até o fim, Fabão A última vitória foi no dia 24 de janeiro, em Itu, fez 1 a 0 no Ituano Pará, com espaço pela direita, era bom o cruzamento pro Kleber Pereira HSBC Seguros, protegendo suas emoções E as dos jogadores do Santos Domina Madson, belo toque de primeiro, chute Olha o Madson Rodrigo solto de primeira, triguinho Madson domina Olhou pra área, meteu a bola pro Rodrigo Santos com o Madson Costou ali o Luizinho, pra ajudar o Madson Ele prende Fugiu lá pela direita, coloca na área, escorregou ali o Rony Volta do fenômeno, né, hoje, 11h30 da noite do Sport TV Levantamento do Madson, o desvio Santista aqui no Pacaibu, olha o toque de cabeça do Molina Levantamento do Madson, né Olha o Madson O Caxias tá derrotando o Canuas pelo... Madson Olha o Madson, boa jogada do Madson Garotos, a outra entre os profissionais O estádio inteiro gritando o nome dele Mostra como é o futebol de hoje O garoto vai fazer o complemento, já Olha o Madson chegando ali pela esquerda Ainda o Madson pode tocar ali no meio Prendeu um pouco, caminhou com a bola Tá tocando aqui pro Luizinho Madson Neymar Bola pro Madson Se vira ali pela esquerda Bola bateu no Dedê Aí no Madson Tá tentando sair ali do Dedê Ele é ágil, né Impressionante a agilidade deste Madson Triguinho Aí o Madson Rodrigo solto Bola pro Madson Chegou Bateu pro gol Tá chegando o Madson Vai bater pro gol GOOOOOOOL Se a gente já dizia, Jota, que o Madson era o melhor jogador em campo hoje aqui depois desse gol Então acho que não fica mais nenhuma dúvida Não sei se o Santos merecer ganhar o jogo por 2 a 0 Mas o Madson merecia um golzinho pra premiar a atuação dele hoje aqui E mais que atuação, atuação e o esforço dele aqui no Papambu, Jota Tentou o cruzamento, foi travado Madson na raça, na vontade, ganhou Luizinho Com facilidade puxa pro meio, chama Madson Kleber pede o cruzamento Madson cortou Ajeitou, bateu pro gol Giro Careca faz o gol Como dribla fácil Que drible no Dirceu Neymar faz o toque pra entrada da área Pro Madson, pro gol GOOOOOOOL Neymar achou o Madson livre 1 para o Santos 0 para o Santo André Madson Neneca Olhou É difícil parar Se deixar vir com a bola dominada, não para mais Neymar Luizinho Paulo Henrique Leve pra Madson Tem espaço Neymar Abriram pra ele, lá vem o pequeno Madson Faz o toque pro Neymar Madson Neymar e Kleber pedem Madson vem pra cima da marcação Passou A bola não saiu, tocou pra trás Neymar, olha o gol Vamos ver se saiu ou não a bola Neymar Dominou Escolheu o canto Bateu pro gol do Santos Vamos ver por esse ângulo Mais uma vez A jogada do Madson Vamos ver se a bola saiu ou não Não saiu toda E o Neymar tem calma e categoria pra tocar no canto Santo Encara ali a marcação do Armeiro Outra vez o baixinho Madson Ele e o Pierre E guerra de baixinhos Luizinho, de novo o Madson Livrou-se bem do Pierre Tentou o tiro direto pro gol Mandou pra fora Olha o Estorinha Tá aí o Neymar Toca de primeira Praticamente ajeitando e tocando E aí o Neymar aparece Pra tocar livre pro Madson Que ganha na velocidade E na saída do Marcos Dá uma cutucadinha Só pra tirar o goleiro Na marca de 17 Maurício Noriega E aí que o passe do Neymar Foi espetacular Faz abertura aqui pro lado esquerdo Tá aí o Madson Bola bateu no braço ali O Juizantes que não foi intencional Segue o jogo Tentativa com o Ganso Boa tabelinha Madson de novo Bola corre em cima da linha Não sai segundo bandeira Olha o Madson Já tá fazendo graça Rolou ali por dentro A chegada do Paulo Henrique Mandou seguir Aí o Fabiano Heller Puxa o Santos pro ataque Madson aberto aqui como um ponta Vai pra cima da marcação do Capixaba Tem lá por dentro o Neymar Ele tentou girar Pierre bateu na bola Madson segue Já deixou o Capixaba pra trás Foi no fundo Madson olha o cruzamento na área Furou a zaga Momentos decisivos É uma questão complicada E lá vem o Madson Fez o corte Passou pelo Marcão Abriu o espaço Trouxe pro pé esquerdo Pro Kleber Pereira Dentro da área Marcão Rebeçou na tela Pro time do Santos Madson Limpou por dentro Vai arriscar o chute Felipe pega firme Outro que jogou muito Domingo né Felipe que participou De todas as partidas Do Corinthians Esse ano O Corinthians já jogou E como o chão queria a falta A torcida do Corinthians também O juiz não deu O Santos responde Vem embora com o Madson Botou na frente Bateu cruzado pro gol Aí teve um bicampeonato né Nos anos 50 E depois veio a era do Pelé O Santos conquistou 17 títulos paulistas Cabé Pereira pede Pela direita o Madson Vai pra cima da marcação do André Conseguiu o drible Foi pro fundo Mais um drible Voltou pra ajudá-lo O Madson Toca na frente Luiz Alberto Chegou Madson cruzou Esticou o pé O negócio E tampouco Com o Grêmio Deve permanecer No Santos O Fabiano é Santos que tenta arrancar Outra vez Com o Madson É o lutorzinho do time Com ele A bola ganha Velocidade Delas Ele pegou em cheio Na bola Pra fazer o gol